Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, que é o meu mestre no YouTube. Pra quem não me conhece, ainda meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês aí o que que tá acontecendo durante esses dias do desafio do Crown Championship aí no jogo. Se eu conseguir pegar 20 vitórias ou não. Tá complicado, parceiro, tá bem difícil o negócio. Vamos ir pro jogo que a gente vai jogar algumas partidas aí e eu vou contar algumas verdades pra vocês aí sobre esse desafio. Beleza, galera. Como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu puxar aqui no histórico de torneio. Olha isso. Eu tive essas tentativas aqui, ó. O último foi clássico. As minhas três tentativas grátis foram assim, ó. Seis vitórias, oito vitórias e doze vitórias. Essas foram as tentativas que eu fiz até agora. E a minha primeira tentativa paga foi essa daqui que foi zero vitórias porque eu perdi a primeira. Então eu perdi a primeira, eu já fui e cancelei as outras próximas. Porque eu sei que com uma derrota na primeira partida é bem difícil chegar num nível mais alto de vitórias. Então agora eu tô com dez vitórias e uma derrota. E eu quero muito esse baú lendário de 14 vitórias. Porque pra mim ele é o objetivo, tá ligado? Eu sei que 20 eu não vou conseguir chegar, velho. Eu não tô no nível de jogo de conseguir 20 vitórias em desafio. Pode ser que se eu ficar tentando muitas e muitas vezes, talvez eu consiga chegar em 20. Mas, velho, eu acho que eu não consigo. Pra vocês terem noção, eu vou contar aqui um pouco de segredos que eu encontrei aí pela internet. Um cara chegou a fazer as estatísticas lá de qual que é a chance de alguém chegar em 20 vitórias. Se você supor que todos os jogadores têm o mesmo nível de jogo, é lógico que isso é mentira. Tem um cara que é profissional e treina o dia inteiro. E tem um cara que joga só final de semana e entra pra jogar. Mas se você supor que todo mundo tem a mesma chance de vencer uma partida, 50%, a chance do cara fazer 20 vitórias num desafio é 0.0061%, velho. Então é muito abaixo de 1% com 20 vitórias. Se 2 milhões de jogadores entrarem no desafio com essas chances que eu expliquei, somente 127 iam chegar em 20 vitórias. Mas é claro que a gente tá vendo um monte de gente conseguindo 20 vitórias. Isso é porque o nível de jogador é diferente. Decs também, às vezes, contam muito. Um deck pode ser counter do outro. Então isso não conta aí na estatística que a gente tá supondo aqui pra dar esses dados aí de 127 vencedores. Então, velho, se você tá gastando todas as suas gemas aí, eu acho que, pra falar literalmente a verdade que eu acredito, cara, se você não for profissional e não tiver confiança no seu jogo, dificilmente você vai pegar 20 vitórias. Então, resumindo, a verdade é, é muito difícil ganhar, velho. Não gaste todas as suas gemas se você não tem certeza que você consegue, sei lá, num grande desafio normal, fazer 11 vitórias quase sempre. Pelo menos são 10 gemas, então dá pra treinar muito o desafio e tentar conseguir as recompensas menores, que é o baú lendário e o baú mágico e o gigante. Façam isso que isso sim eu recomendo, velho. Não sei jogar muito bem com ele, mas tô jogando com ele esse desafio e eu perdi só uma. A que eu perdi foi pra um deck idêntico meu. Literalmente, velho, idêntico. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, a que eu perdi, olha como que o deck era a mesma coisa que o meu. Esse contra esse Kevin aqui. Bizarro, né, velho? Vamos batalhar, então. Vambora, parceiro. Tá gravando tudo aqui? Tá gravando tudo? Tudo ok? Vambora. Francisco Orr, do clã Space Premium. Ele mandou um joinha, vou mandar um joinha pra ele também. Vou jogar um foguetão lá. Chega, foguetão. Beleza, foguetão chegou antes dele ganhar um de elixir. Ei, meu parceiro. Ele tá com o deck de gole em bruxa sombria. Tenho quase certeza. Tá, a bruxa sombria não vai bater. Ou talvez alguns morcegos batam só apenas. Ele tá mandando um monte de joinha, velho. Ele tá mandando vários uau, vários joinha. Será que ele tem tronco? Não tem tronco, tem só a bandida. Vamos separar aqui esses goblins. Beleza, vamos puxar aquele golem dele ali agora. O bandida bateu um pouco ali, mas não tem problema. Será que ele tem zap? Tá, beleza. Defendemos o golem dele e tamo batendo na torre dele. O meu objetivo desse vídeo são 14 vitórias. Ou então perder as 3 derrotas aí e reclamar pra caramba no vídeo. Vamos colocar uma princesa aqui. Pra bater naquele dragão bebê dele. Nossa, ele jogou flecha, hein, velho. Ah, ele vai dar bastante dano aqui na minha torre. Tá, como que ele pode defender um barril de goblins? Eu acho que ele só tem bandida. Já que ele gastou flecha, bandida e bruxa sombria. A gente pode tentar acelerar o jogo pra cima dele. Que eu acho que ele não tem tronco. Vamos ver. Tá lá, bruxa sombria dele. Sabia, sabia que ele não tinha tronco. Tô ficando sem voz já, parceiro. Tô ficando velho. Pra segurar essa bruxa, essa bandida, a gente coloca aqui um Espírito de Gelo. Vou colocar até um Cavaleiro aqui pra não bater muito. Elixir 2x, velho. Elixir 2x. A gente tem que defender agora esse golem. Vamos ver se a gente consegue. Beleza. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Lá vem a bandida. Vem não, bandida. Vem não. A gente levou uma torre dele, a gente tem que defender a outra. Será que a gente vai conseguir defender? Eu acho que não, hein, velho. Eu acho que não, porque tem muita coisa aérea vindo ali. E eu só tenho Princesa. Tá, ele tentou jogar uma flecha ali. Eu não sei se foi uma boa ideia. É, meu parceiro. Agora a situação ficou difícil. Vou jogar um Foguetão naquela bruxa sombria dele. Beleza. Tá. Como que a gente vai defender aquele golem dele? Ele vai tentar combar golem, bebê dragão. Tentar combar tudo aqui, velho. Tenho certeza. Beleza. Estamos segurando. Seguramos a bandida. Vamos lá, velho. Que eu acho que esse cara é BR. Mandou um monte de carinha no início da partida. Olha só. Defendemos bem. Na verdade, um bebê dragão ficou vivo ali ainda. Mas eu não vou nem defender ele, não. Vou tentar fazer uma coisa, galera. Que é isso aqui, ó. Olha lá. Foguetão com barril de goblin. Foguetão com barril de goblin é uma trollagem que os caras às vezes não esperam. Olha lá. Ele não viu. Ele não viu o barril de goblin indo dentro. Eita, meu parceiro. E agora? Ele tá vindo pra outra torre. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou rolar um tronco. Tranquilo. Nossa senhora. Tem que botar outra torre inferno aqui, velho. Não sei se foi uma boa ideia botar outra torre inferno aqui. Cara, eu vou perder. Eu acho que foi uma péssima ideia. Ele mandou bom jogo. Cara, que vacilo. Vacilei, velho. Cara, eu tô com muita raiva desse desafio, velho. Eu tô com muita raiva desse desafio. Vocês não tem noção o tanto de raiva que eu tô. Ele mandou uau. Será que... Quem ganhou esse desafio? Meus parabéns. Sei que tem algumas pessoas no Brasil aí que ganharam. Vamos lá. Beleza. Seguramos o arete dele. Vocês reparam no meu desânimo gravando a parada, né, velho? Vocês já reparam nisso, né? O cara tem mago elétrico. Bandida. Beleza. Ele gastou um tronco dele. Tentar colocar aquela gangue de Goblin ali. Ver como ele defende. Defendeu com bola de fogo, velho. Mandou bem. E ele tem tronco também. Então esse é um problema. Vamos colocar aqui agora, ó. Tá. Pra segurar a bruxa sombria, eu vou colocar um cavaleiro. Olha lá. A gente conseguiu dar um pouco de dano com o barril. Só não posso vacilar igual eu vacilei na última, né? Quase ganhei a última e perdi no final. Putz. Cara, eu fico chateado demais, velho. Esse desafio estressa, velho. Estressa. Na live e na Twitch, eu dou umas estressadas boas vezes. Beleza. Joguei um tronco no Arite. E agora, gangue de Goblins. A gente tá mandando bem nessa, pelo menos. Contra Alan... Láquid. Ele colocou um... Colocou o Mago Elétrico. Eu coloco... Ixa. Achei que o Espírito de Gelo ia congelar o Mago Elétrico. Ele não congelou nada, velho. Eu tomei e foi dano. Beleza. Vamos tentar matar aquela bandida. E espero que meu cavaleiro ande por outro lado. Beleza. Andou. Quero jogar um foguete na bruxa sombria dele. Será que vai dar certo? Beleza. Deu certo. Matamos a bruxa sombria dele com o foguete. Capaz de ele vir com o Arite que eu imaginava. Vamos rolar um tronco. Coloquei uma gangue de goblins. Coloquei Espírito de Gelo. E vamos defender, velho. Vamos defender. Contra-ataque. Já vou botar ali uma princesa. Nossa. Ele colocou o Mago Elétrico. Tranquilo. Botar um cavaleiro. E... Barril de goblins. Nossa. Se eu acertar aquele foguete ali... Olha. Vou acertar o foguete. Nossa. Errei a bandida. Meu parceiro. Olha o vacilo. Olha o vacilo. Defende. Defende aí esses bárbaros. Beleza. Cavaleiro é muito bom, né? Cavaleiro defende tudo. 19 segundos. Tá. Não vou vacilar nessa, velho. Vou defender com tudo que eu tenho aqui agora. Vou colocar minha Torre Inferno pela primeira vez. Estava defendendo o Arite só de jeito estranho. Agora com a Torre Inferno fica mais fácil. Tranquilo. Tranquilo. A defesa tá sendo tranquila aqui. E foguetão agora pra finalizar lá. Beleza. Foguetão pra finalizar lá. E essa foi vitória. Mano, essa foi vitória. Ele tá tentando acelerar o jogo ali, mas não consegue. E... Tô com 11 vitórias e 2 derrotas. Não posso perder mais nenhuma. Não posso perder mais nenhuma. Vamos ver, velho. Vamos ver o que acontece. Tá, mano. Tá empatado. Tá tudo igual, velho. Tá muito disputada essa. Tô até em silêncio porque essa tá tensa, velho. Essa tá tensa. Beleza. Levei o barril. Tem que rodar meu tronco logo. Tranquilo. Rodei o tronco aqui na princesa dele. Será que chega? Não chegou. Cara, essa tá tensa demais, meu parceiro. Muito tensa. Vamos colocar um espelho de gelo aqui. Velho, tudo igual de novo. Tá bem parecido. Tá bem parecido. Nossa senhora. Tá aí agora. Agora ferrou. Cara, tá muito, tá muito empatado. Só que eu não consigo chegar na torre dele, velho. Ele jogou bola de fogo. Vou tentar atacar com tudo. Vacilei de colocar pelo menos esse tronco, né? Esse tronco eu vacilei. Será que vai dar para defender esse barril? Nossa, perdi. Perdi, velho. Perdi, galera. Mano do céu, esse desafio estressa muito. Esse desafio não tem condição. Não tem condição. Não sei se eu vou conseguir jogar isso. Não sei se eu consigo me manter nesse nível de estresse. Sigam. Vamos abrir esse baú aqui de 11 vitórias. O que vem aqui será? Veio nada, velho. Vou chegar em 14 ainda. Vou até abrir outra aqui. Vocês viram que eu fiz quatro tentativos até agora. Bora na Twitch. Twitch.tv barra PlayHard. O link tá na descrição. Que você vai ver ao vivo eu jogando e passando raiva, velho. Tamo junto. Canal PlayHard. Valeu, é nóis. Fui.